A partir de agora a gente conversa com o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, que agora está lá na Unesco, é consultor da Unesco. Pedro, bom dia, bem-vindo à Band News. Satisfação revelo. Bom dia, Cacá. Cumprimentar você, Cláudio, e a todos os ouvintes da Rádio Band News. Prazer estar aqui, fazer essa conversa, nessa nova fase da vida. Estou em amanhã para Brasília, desta feita com uma nova missão, que é esse trabalho na Unesco. Vou acompanhar o compromisso nacional criança alfabetizada. Nada me move mais, não existe em mim uma crença maior do que essa, Cacá, de que todo ser humano que nasce carrega um talento. Se a gente der oportunidade, e isso necessariamente começa pela alfabetização, a gente viu recentemente um levantamento mundial, o Pierce, em 2023, que foi feito esse ano. E o Brasil ocupa as cinco últimas posições, um levantamento de mais de 50 países, Cláudio. Então é evidente que existe uma necessidade de uma reação, de uma reação profunda no que diz respeito à alfabetização das nossas crianças. E a justiça seja feita, Pedro, me permita, porque isso não é uma retórica sua de agora. A gente viu que durante a sua atuação, como duas vezes deputado federal, você defendia muito a questão da educação. Você sempre levantou a bandeira da educação. E essa foi a bandeira da educação também durante a campanha eleitoral para governador que você disputou no ano passado. Então quer dizer, não é mera retórica, não é de hoje. Você não acordou um belo dia e disse, não, vou defender a educação. Não é assim que funciona, né, Pedro? É algo que realmente, enfim, todo mundo tem uma paixão, tem algo que desperta uma motivação maior. E de fato, Cacá, como deputado, presidi a comissão da educação, sempre fiz parte da comissão da educação. Por isso cheguei à presidência daquela comissão. Foi naquele ano que a gente conseguiu, Cláudio, aprovar o novo Fundeb. Nos últimos dez anos foi o momento de maior avanço em termos de mudança educacional. E hoje, prestando consultoria à Unesco, quero mergulhar por inteiro para dar sequência a esse trabalho. Na candidatura ao governo, como você lembra, Cacá, eu sempre disse com muita clareza, quero fazer o governo da educação. Claro que a gente teria que fazer mudanças na segurança, na saúde, na modernização do Estado como um todo. Mas a educação sempre foi a prioridade número um. E eu gosto de ser claro, porque as pessoas estão cansadas do político que, a depender da ocasião, colocam a prioridade. Não, eu gosto com muita clareza de expressar o que penso e a educação seria a prioridade número um. Porque nada, na minha visão, transforma mais do que essa oportunidade que se pode distribuir para cada pessoa desenvolver o seu potencial. Cláudio Carvalho. Você falava aí sobre a prioridade número um da sua campanha para o governo, que era a educação. Teve uma lenda urbana que circulou relacionada à campanha, dizendo o seguinte, que os republicanos estiveram prestes a aderir a Pedro, mas que teriam exigido para essa adesão o controle da educação. E você teria dito, de jeito nenhum, a educação eu não abro mão. Isso existiu? Procede? É, durante a eleição é comum a composição política e partidos que pedem secretarias. Eu não quero mexer muito nisso no detalhe, porque lá na frente, quem sabe a gente não consegue fazer uma coalizão maior. Mas eu digo com absoluta transparência, a Secretaria da Educação era algo que eu realmente não conseguiria abrir mão. E não, nas conversas que tive com partidos, e é natural fazer composição política, sabe, Cláudio? Eu não gosto de criminalizar ou colocar como algo necessariamente ruim, não. Era o que eu dizia, eu chegava em uma determinada região e a liderança política, Cacá, olhava para mim, todo mundo olhava com uma certa desconfiança, porque eu tenho um discurso mais duro, a crítica que sempre faço no orçamento da Assembleia, e combate a privilégios, a gente tem que mudar o modelo, e tem que mudar. E citei os exemplos de hospitais, ainda hoje no Estado, hospitais do Estado, que a gente sabe que é um deputado, uma deputada que decide quem faz cirurgia, quem não faz e tal. E aí a pessoa olhava para a minha cara, Cacá, e perguntava, mas os cargos aqui da região, eu vou poder indicar? Eu digo, olha, você vai poder indicar, você vai poder colocar pessoas no governo, até porque eu preciso de ajuda para montar um governo, ninguém consegue montar um governo sozinho. Então você vai poder colocar, mas eu vou poder tirar. O importante não é negar que a pessoa coloque, é que a pessoa coloque uma pessoa boa, que trabalhe, que preste um bom serviço, e que tenha esse acompanhamento. Então, houve sim, eu não vou entrar no detalhe de quais secretarias, houve sim pedidos, mas secretaria de educação não tinha como, não tinha como, é o coração do governo, você não consegue negociar coração. Olha, dentro dessa ressalva, Cláudia, que Pedro fez, ah, eu não vou, eu não quero criar problema com um republicano, já respondo tudo. Nem precisava concluir a resposta. Eu estou transmitindo a nossa entrevista também aqui pelo Instagram, pelo meu Instagram, arroba Cláudia Carvalho PB, e no Instagram, João Filho Seixas está acompanhando e está perguntando se Pedro vai participar da Paixão de Cristo de Novos Ajustar. Minha nossa, sim. Porque a barba e o cabelo já estão prontos. Não nego não, quem sabe. Pedro, como é que está sendo esse novo momento da sua vida? Você já falou sobre esse desafio aí da Unesco, como é que você está sentindo falta da política? Política partidária, eu digo. Eu confesso que, eu vou ser muito sincero, boa parte da política, do dia a dia da política, é algo que não me atrai tanto. Não é algo que eu faça com tanta motivação, talvez seja uma falha minha, em termos de, para ter um projeto político, para continuar aquecendo o campo das oposições. Tem muita gente, Cacá, que analisa, diz que não está faltando liderança no campo das oposições. E eu sei que, de minha parte, tenho falhas nesse aspecto. Porque não é algo que, não é o que eu sou bom de fazer. Eu gosto da política, pensando política pública, pensando transformação de pessoas, entrar numa comunidade e sentir que você está, de fato, trabalhando para mudar a vida daqueles que estão ali. E através da educação, de novo, que é aquilo que eu acredito. Então, eu confesso que eu vivi, eu estou vivendo uma fase da minha vida, por mais que, claro, que a gente disputa eleição, querendo ganhar, ninguém entra querendo perder. Mas eu vivo hoje um momento da minha vida muito leve, no sentido de focar naquilo que me move, me apaixona, no dedicado à educação. Não preciso ter um mandato, ou estar em um mandato, para me dedicar à educação. Deixa eu pegar, então, aproveitar seu momento sincerão aqui na rádio, e perguntar o seguinte, você bem direto, não te dá saudade não andar na rua pedir voto, a campanha eleitoral, aquele pebo todo? É isso que eu estou dizendo, assim, eu estou tendo, andando na rua, eu estou tendo um contato muito bacana com muita gente. Ontem foi para o supermercado, e aí uma professora da universidade me parou, querendo tirar uma foto, porque a filha dela acompanhava o nosso trabalho, gostava muito. Claro que isso é prazeroso demais, você sentir que, imagine, um tempo desse, político, que todo mundo vira a cara para político, você ter alguém que está ali, acompanhando o seu trabalho, e confiando, isso é que é bonito, a confiança. E aí tinha uma pessoa atrás, no corredor do supermercado, tinha uma pessoa atrás, aí ela disse, não, pode passar. Aí a pessoa que estava atrás falou, não, 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 vou esperar, porque eu também quero fazer um registro com ele. Então, isso é muito bacana. Claro que isso me move, e claro que isso nos motiva. Mas, de novo, Cacá, assim, eu não sei, assim, o que eu quero é estar inserido em um universo onde eu sinta que eu estou dando minha contribuição, e a política é uma atividade, que por mais que tenha muitos momentos de satisfação, mas também é uma atividade, que traz seu nível de estresse. E você acompanhou isso desde muito cedo com o seu pai. Eu cheguei aqui e disseram, pai, o que é isso? Eu engordei 10 quilos. Engordei assim, porque eu estava muito magro. Então, eu perdi quase 10 quilos no ano passado. A campanha para o governo foi muito exaustiva. Foi muito exaustiva. E você lida com muitos momentos. Inúmeros momentos. Terríveis. De dar um embrulho de pessoas que sentam na sua frente, que querem só dinheiro para lhe apoiar. O jogo político, esse jogo em si é muito sujo. É natural estruturar campanhas. Você conversar com o partido político, dizendo que vai, sim, governar junto com ele, isso é natural. Agora, há de haver um pouco de ideal, de crença, de propósito, de a gente se juntar, porque a gente tem um objetivo mútuo de transformação. Parece que isso se acabou na política. É uma coisa muito pragmática. É só quanto vai ser. Toma lá da cá. Toma lá da cá. E a pessoa passa meia hora para dizer o que ela quer, dinheiro, para saber quanto é. E você passa mais meia hora para poder negar. E você já sabe que ela vai fazer aquela proposta. E assim, isso é chato. Isso é uma parte da política que, assim, é bom que agora eu estou muito mais numa vibe, num mood aí, de me juntar com pessoas que tocam um projeto, que a gente tem uma sinergia e tal. E nesse aspecto, eu tirei muita coisa da minha vida. Você sente falta. Eu sinto falta de algumas coisas. De defender a bandeira da cannabis medicinal. Ontem eu vi um vídeo de um senhor com Parkinson, que pela primeira vez usava a terapia da maconha medicinal, que por um preconceito imundo, a gente não regulamenta essa matéria. E nessas horas, é bom estar na política para você levar a sua força e o seu lugar, o lugar que você ocupa, em defesa de pessoas que precisam dessa postura. Mas eu tirei da minha frente muita coisa que não presta no dia a dia da política. Infelizmente, eu digo isso com lamentação. Voltei a tocar violão, voltei a ler, voltei a ter... Fazer poesia. Fazer poesia nem tanto. Eu faço mais poesia quando estou sofrendo de amor. Eu estou absolutamente apaixonado. Isso tem dificuldade. Eita, não é? Então, tem coisas que faz falta. Mas eu continuo militando na política. Hoje, já conversei com... Eu estou muito mais... Hoje à tarde, comecei o dia fazendo alguns contatos. Hoje à tarde, vou estar com lideranças de Cajazeiras. Continuo construindo o PSDB. Mas num formato que combina mais com aquilo que eu acredito. Pedro falou sobre as dificuldades e também as dores e delícias da política. E a minha pergunta foi em relação a projetos para 2024. Pedro Cunha Lima pensa em disputar a prefeitura em João Pessoa, em Campina Grande. Qual vai ser a sua postura, qual vai ser o seu papel nas eleições do ano que vem? Em Cuxa e Chola, eu me sinto muito representado pelo prefeito Nelsinho, que faz um trabalho incrível lá. E deixo aqui minha expressão de agradecimento pelo apoio que tive dele. E a torcida pela sequência de um trabalho que eu fico feliz em poder fazer parte dele. Você ganhou lá, né? Você ganhou lá, né? Não, eu quero agradecer. Você falou de Cuxa e Chola, eu lembrei de Nelsinho. Mas aqui em João Pessoa, para ser muito direto, posso disputar a eleição sim. Não me sinto representado pela atual gestão. E por não me sentir representado, posso. Estarei no campo das oposições. E estando no campo das oposições, posso ser o candidato. Eu vejo que a atual gestão não oferece um serviço de qualidade, por exemplo, no transporte público. É preciso mudar esse modelo que não atende. Inclusive pessoas que me param na rua estimulando essa candidatura, Cacá. Uma das principais pautas e pedidos, transporte público. Tem que mudar. Existem outras cidades do Brasil que trabalham com outro modelo e que funciona melhor. O que é que está faltando para João Pessoa ter esse modelo? Mas dentro dessa discussão, dessa reflexão de João Pessoa, não existe hipótese alguma de disputa minha com o deputado Rui Carneiro. Um parceiro correto que me representa. Também sou muito grato a ele, pelo apoio que ele trouxe pela soma durante a caminhada do ano passado. E gosto de fazer política com reciprocidade. Ele pode ser o candidato. Ele já está com a candidatura posta. Não terá as duas candidaturas. Se tiver uma candidatura minha, será dentro de um processo de construção junto com o Rui. A gente não disputa. Não existe disputa. Existe muita proximidade, uma visão de mundo semelhante. Rui me representa. Talvez o Pedro vice de Rui? Aí é uma discussão que vai acontecer nos próximos meses. A gente já constrói isso em conjunto. E toda possibilidade, claro, que pode acontecer dentro desse espaço que a gente já sinaliza alguns pontos. O primeiro é que não haverá disputa de minha parte com o Rui. A gente vai estar junto. Isso porque Rui Carneiro já está com a candidatura na rua. No melhor estilo é Fraim Filho, né? Foguete não dá. Não, não é nem foguete não dá. Rui Carneiro está uma rua de festa, dá moleque. Tudo que é canto você encontra Rui Carneiro. Coisa que a Fraim fez também, faltando dois anos para a eleição. E vou lhe falar, Cacá. Eu converso com o Rui com frequência. Ele está realmente muito determinado e animado. É o método do Fraim Filho de eleição. Pensar a cidade. Estou gostando do que estou ouvindo. Coisas, critérios muito claros de funcionamento. Eu gostei muito quando ele olhou no meu olho e disse, olha, comigo, esse negócio de estar na prefeitura sem trabalhar, isso aí não... Então, esse tipo de coisa que anima a gente. Quando você se sente verdadeiramente representado por alguém e aí você quer ver isso acontecer. Eu quero ver isso acontecer. Então, numa candidatura de Rui, que pode ser o nome que vá nos representar, estarei junto e, mais do que junto, aguardando e acreditando que, chegando lá, haverá uma nova gestão, um novo resultado. É nisso que a gente se pega, né? Em Campina Grande, na semana passada nós teríamos uma entrevista aqui, Pedro havia marcado, mas surgiu um compromisso em Campina Grande. Você apoia o prefeito Bruno Cunha Lima e lá está uma situação bem nebulosa, né? Porque se fala numa possibilidade de candidatura de Romero contra Bruno. E eu queria a sua opinião. Você está com o Bruno? Você visualiza essa possibilidade de Romero e Bruno disputarem? O que é que você acha desse cenário? Veja, eu sou muito grato a ambos que estiveram comigo. Eu gosto muito dos dois e Romero é um cara extraordinário no sentido de convivência, de atenção. Quem conhece Romero de perto sabe do que eu estou falando. É um cara simples, humilde, atencioso. Fez uma gestão que marcou Campina e eu sempre disse isso. Era o nosso nome, o primeiro nome para disputar o governo. Não tem para que esconder isso. Você substituiu Romero. É, eu fui candidato porque Romero tomou a decisão de disputar a Câmara, mas no processo inteiro eu disse, Romero, você me representa. E quando tem alguém que me representa, eu estou junto, eu quero ver a coisa acontecendo, né? Então, eu vejo que é muito ruim para o nosso campo político e acredito que a gente tem um dever a cumprir. No ano passado, com todas as dificuldades, tivemos mais de um milhão de votos. Uma parcela significativa do nosso Estado votou pela mudança. Não votou pura e simplesmente em mim, não. Votou porque queria mudar, porque quer algo novo. E Romero e Bruno são duas lideranças importantes desse campo. Romero pode ser o nosso candidato a governador em 1926. Ele já era o nome em 18, Cacá. A gente já estava apoiando Romero em 18. Em 1922, novamente, pode ser em 1926, é uma liderança expressiva. Romero se lançou pré-candidato em 1922? Em 20, no dia da eleição de Bruno. Quando o Bruno se elegeu prefeito, ele falou, eu sou pré-candidato a governo em 1922 e acabou recuando. Então, eu torço muito que a gente consiga ajustar essa unidade que é importante, importante para a cidade, dar resultado. Mas não deve ser fácil, né, Pedro, ajustar essa unidade toda, né? Não está sendo fácil, mas não é intransponível. Eu não vejo como algo impossível. Pelo contrário, eu acredito que tem um espaço para todos dentro da lógica de projetos políticos. E existe, né, é ficar onde nós estamos, né? Essa mudança é muito ruim, né? De mudar de campo, né? Você está na oposição há bastante tempo, está fazendo, cumprindo um papel nesse campo que quer uma mudança. E, de repente, ninguém, eu acredito que não seja confortável para ninguém. O que é que eu vou dizer lá em casa, né? Mas, por outro lado, para Romero não é confortável estar no mesmo palanque que veneziano-vital, que está sendo preferido e Romero preterido por Bruno. Essa é a imagem que está para o povo. Essa imagem não condiz com a realidade. Não existe essa preferência ou preterindo, não existe isso. Pelo contrário, quando eu fui conversar com o veneziano no segundo turno, inclusive, antes, conversamos com o Romero, em respeito a ele, em consideração, até por uma história juntos. Veneziano e Romero, naturalmente, colocou, né? Que não seria ele que iria colocar dificuldades, né? Veneziano veio para somar, está somando, tem sido um parceiro importante da cidade, né? Nesse empréstimo que vai viabilizar investimentos enormes para Campina. E a gestão do prefeito Bruno não completou sequer três anos de gestão. São dois anos e alguns meses. Então, acredito que ele mereça, a gestão mereça o seu momento para poder mostrar resultado. Depois, no final da gestão, aí você analisa o que foi feito, o que se entregou, o que se avançou. Então, esse espaço, há espaço, há espaço para todos. É isso que eu estou dizendo, assim. Romero pode ser o nosso candidato a governador em 26, que é espaço político. Esse é o espaço político mais disputado, vamos dizer assim. E eu estou há bastante tempo de antecedência, o que? A gente está, ainda falta dois anos e alguma coisa para a eleição, já estou dizendo. Já para facilitar e fazer a minha parte, no que diz respeito, vamos ficar juntos. Que a gente junta, a gente vai oferecer à Paraíba algo melhor do que a gente está acompanhando. Então, acredito muito que, por mais difícil que seja, mas acredito que existe espaço para a gente construir essa unidade. Em relação à Paraíba, você está no comando do partido. O que é que o Dinho Tucano está pensando para a Paraíba, para as disputas municipais no ano que vem? A gente está construindo o partido, fortalecendo lideranças no Estado inteiro. Eu tenho conversado com pessoas do Estado inteiro, mencionei hoje à tarde, vou estar com lideranças de Cajazeiras. Estive na semana passada com vereadores, aliados de Cajazeiras também. Converso com muita gente no Estado inteiro, ao longo da caminhada do ano passado, esteve junto. E a gente constrói essa aproximação com essas pessoas. Então, a partir daí, a gente tem um espaço de trabalho. O PSDB, aqui em João Pessoa, também faz um esforço para montar essa chapa, para disputar para a Câmara Municipal ter representantes. Em Campina, tive na semana retrasada, passada também, com o vereador Dinho, o vereador Janduí. Sem perder de vista aquilo que mais importa, que é debater o que está acontecendo no nosso Estado, nessas cidades, nas cidades que a gente milita. Hoje, cedo, conversava com Douglas de Bananeiras, que foi um parceiro muito importante na caminhada. Deixo um abraço, um agradecimento. A minha admiração pelo perfil político de Douglas, um cara que estuda as coisas e gosta de construir soluções. Douglas, então, vai para a disputa. Não, eu não quero dizer qual vai ser a posição dele. Não sei se ele vai ser candidato, se não vai ser. Mas eu conversava sobre o que está acontecendo na escola normal Pedro Augusto de Almeida. Uma escola que, na pandemia, é uma escola tradicional em Bananeiras. Na pandemia, o governador João Azevedo anunciava a reforma. E veja que oportunidade se perdeu. Na pandemia, as escolas ficaram fechadas e, infelizmente, na Paraíba, muito mais do que deveriam. O Brasil foi o país no mundo, Cacá, que passou mais tempo para reabrir a escola. E a Paraíba, no Brasil, foi o Estado que mais demorou para reabrir a escola. E durante esse tempo todo, a gente não aproveitou esse momento para fazer o quê? O que é o óbvio. Reformar as escolas que estão precisando de reforma. Não estava fechada? Qualquer governador que tenha senso de prioridade educacional não iria deixar passar batido essa. Aí, na pandemia, se anunciou fazer a reforma da escola normal. Depois da pandemia, foi lá de novo dizer que ia construir uma nova escola. Derrubou a escola. Vai construir uma nova escola. Beleza. Mas o que está acontecendo com os alunos? Estão sem ter aula. Esse tempo todo. Vai ter ENEM no final do ano. Você acha que esses alunos vão... Em que condição um estudante da escola normal que está sem aula, os alunos estão fazendo protestos, reivindicando, para poder alugar um hotel em Bananeiras, para poder ter aula. Antes de ontem eu vi um vídeo de um aluno de Patos, dizendo, senhor governador, inclusive numa solenidade com a presença do governador, quero parabenizar a coragem. É isso que a gente precisa. Gente assim, reivindicando o direito. Os alunos não aguentam mais suco e bolacha de merenda. Então, qual é a razão de ser de qualquer partido político? Está inserido nesses debates. Entender o seu papel. O que a gente quer é isso. É ver mudanças acontecerem. A gente constrói o partido nas mais variadas cidades, mas muito focado nesse dever nosso, que é oferecer essa mudança. Deixa eu continuar na questão política. Perguntar ao presidente estadual do PSDB. É verdade que tem uma ficha lá preenchida, que só falta Bruno Cunha Lima assinar a filiação ao PSDB? Claro. Claro, o convite está feito. Seria um prazer enorme. É uma liderança importante no Estado. Tem uma ficha lá preenchida, só esperando a assinatura dele. A gente faz agora digital. Não tem mais. Mas está pronto. Enquanto a isso, está pronto. Agora, não é um acondicionante. Eu disse, sobretudo por conta desse ruído com Romero, e eu já expressei aqui a minha admiração, o meu apreço por Romero, mas eu já manifestei uma posição do PSDB que é de apoio à reeleição de Bruno. Porque a saída de Bruno do PSDB é certa, né? Acredito que sim. A saída de Bruno do PSDB não cabe, né? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, eu já coloquei que não é um condicionante. A gente vai estar junto com ele, independentemente do partido. Se for no PSDB, claro que será uma alegria para a gente. Mais de um tempo próprio ele vai tomar essa decisão. Em relação a Tovar, que esteve recentemente conversando com o governador, e aqui, na Band News, o governador disse que existe sim, que foi tratado sim, da possibilidade de Tovar se integrar ao bloco do governo nacional. Eu confio que a possibilidade não vai se transformar em realidade. Eu tenho uma relação extraordinária com o Tovar. Respeito muito o mandato que ele cumpre, um mandato que está no campo das oposições há bastante tempo. E veja, Cláudia, na Assembleia dos 36, quantos estão na oposição? Pouquíssimos. Por quê? É porque o governador faz esse trabalho extraordinário que a Paraíba toda aplaude? Não. Se fosse isso, a gente não teria tido aqui em João Pessoa quase 58% dos votos, em Bahia, mais de 60. Na grande João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, eu quero aqui deixar o agradecimento a todos que estiveram juntos nessa caminhada. Se o governador tivesse esse trabalho extraordinário, num universo de mais de 2 milhões de votos, faltaram 60 mil de lá para cá. Numa candidatura, a gente não perdeu para um candidato. Nós perdemos para uma estrutura. Quem elegeu João foram os prefeitos e prefeitas que apoiaram o João. Tivemos uma diferença de base política gigantesca, para além do efeito Lula, que na Paraíba, no Nordeste, é algo que pesa. Então, se... Por que, então, tantos deputados estaduais estão com o governador? Porque é o modelo que assim funciona. Mas é fundamental que haja uma oposição, uma democracia. É que o governador atende às demandas. Espaço de governo, o hospital, a escola, é o diretor da escola, é o atendimento do hospital, é cargo. Essa troca, essa troca que acontece de maneira escancarada e desmedida e se resume a isso. Então, o que eu estou querendo dizer assim, é fundamental que tenham um mandato de oposição, numa democracia, e o deputado Tovar cumpre esse papel com coragem, sustentando esse ônus político, que é muito mais fácil se reeleger estando junto com o governador. Essa é a obviedade. Mas é preciso firmeza para fincar o pé e dizer não, meu papel, meu campo, meu lugar, até por coerência, é na oposição. E é esse o reconhecimento que eu deixo aqui ao mandato do deputado Tovar, que tem essa coerência e acredito que vai continuar tendo, por mais que haja diferenças em Campina. E aí, eu torço muito que todo mundo permaneça junto. Mas, em último caso, se não for mais possível para o deputado Tovar estar ao lado do prefeito Bruno, para se afastar de Bruno, não precisa se juntar com o João. Então, tudo bem, Bruno, com a que mais eu vou, eu não tenho como, até por uma coerência do mandato, eu não tenho como me juntar com um governador, um governo que eu tanto critico há tanto tempo. Então, eu torço muito que essa coerência prevaleça para que a gente continue cumprindo nosso papel, a gente vai chegar lá, vamos continuar junto, que em 2026 tem outra eleição a nível estadual e vai ser necessário a soma de todo mundo para poder a gente vencer a disputa e oferecer à Paraíba essa mudança. Caso Tovar decida ficar com o governo, o PSDB não tolerará? Vamos dizer assim, não existe espaço para permanecer no PSDB e estar com o governador ao mesmo tempo? Veja, o PSDB foi o partido que disputou o governo contra João. Então, nós que encabeçamos o campo das oposições numa disputa que tiveram outros partidos no primeiro turno, mas no segundo turno foi a gente com o João. Então, não tem muito ambiente. Como é que a gente que ocupa um lugar no campo não tem ambiente para no PSDB ter essa mudança de tom, de postura? Mas isso não é problema. Isso não vai ser o problema. Acho que, quanto a isso, se encontra um caminho. Você vê uma contradição, mas não seria o caso, por exemplo, de expulsar a Tovar? Não, eu não olho. Eu tenho uma relação extraordinária com a Tovar e, independentemente de qualquer desdobramento, essa relação será preservada. Eu posso ter uma decepção política, como terei, claro, porque, poxa, não é por aí. É um governo que não nos representa, ponto. Não combina com a gente, ponto. então, vamos continuar no nosso lugar. Então, posso ter uma decepção política, mas, pessoalmente, tenho carinho, respeito, gratidão e não terá nenhuma dificuldade de encontrar caminho, sei lá. Eu não gosto nem de pensar nisso. Pedro Cunha Lima, ex-deputado federal, presidente estadual do PSDB, só para não perder o costume, seu pai. Está muito bem, está muito bem, trabalhando, trabalhando, é como ele funciona, mais voltado a esse novo momento da vida, mas com a cabeça também acompanhando política, ligada, querendo continuar cumprindo o seu papel. Foi alguém que trouxe uma contribuição e eu quero aqui... Ele pensa em voltar para a política partidária, Pedro? Acredito que sim, não é algo que expresse tanto agora não, mas, no fundo, o que eu vejo é que está na natureza dele. Ele tem essa vocação de estar inserido na vida pública, participa com ou sem mandato, disputando ele mesmo a eleição ou não, mas recentemente foi o Dia dos Pais e eu quero só finalizar trazendo uma palavra de profundo e sincero agradecimento porque nos momentos que eu mais precisei, sabe, quando você precisa de um amparo ali, de um suporte e na minha vida inteira o meu pai nunca me faltou, nunca me faltou e sempre esteve muito junto e ele dá força, é um cara que chega junto da força e você aguenta mais quando tem um pai e uma mãe, então eu quero aproveitar esse instante, passar o calor da eleição para expressar o meu agradecimento, minha gratidão de filho, um filho muito orgulhoso, tenho muito orgulho, tenho muito orgulho, Cláudio, de dizer que faço parte da escola de Cássio Cunha Lima, que muito me ensina, uma referência que tenho de trabalho, de dedicação, de servir, de sensibilidade, que por conta desse ambiente político tão contaminado, bombardeado que foi por todos os lados e tem pessoas que trabalham para destruir imagens, a gente sabe como isso acontece, está numa fase da vida nova e ele disse uma vez, eu gostei de ouvir ele dizendo que a vida é muito curta para você se dedicar a uma atividade só, ele cumpriu um papel na política, talvez não dispute mais a eleição, não sei, talvez ele continue, está muito bem, ele tem uma máxima de que nada supera o trabalho e eu gosto muito de ver isso nele, ele acredita muito no trabalho, no trabalho bem feito, no trabalho disciplinado, com o seu melhor, então, talvez não dispute mais, mas talvez dispute, porque ele gosta de estar inserido no universo da política. Está aí a homenagem de Pedro ao pai de Pedro, Diogo, Marcela, Vinícius e Cactus. E Bidu. Tem Bidu agora, né? Pedro, um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Cacá, obrigado, Cláudio, é muito bom estar aqui com vocês, deixo um forte abraço a todos que nos acompanharam, boa semana a cada um.